É a nova piscina perfeita! Boa noite, Alta do Rodrigo. É uma alegria estar mais de uma noite com vocês, na nossa linda passeada da paz. Mas como é bom viver em harmonia. Pena que nossos adversários não sabem o que é isso. Porque é o tempo todo nos agredindo, atacando, falando em verdade. Mas eu até entendo o motivo deles não terem paz. Como é que eles vão ter paz se os próprios eleitores deles não acreditam que eles possam ganhar. Votam neles, mas não acreditam que eles possam chegar lá. Vocês sabiam disso? Eles acreditam que a vitória está aqui. E está em nome de Jesus. Estou muito feliz dessa noite em estar com vocês. E vamos seguir, seguiremos firme, do mesmo jeito que iniciamos nossa campanha. Uma campanha limpa, em união, em paz, sem agredir ninguém. Apesar de eles dizerem que o nosso grupo político nunca fez nada, olhem para o nosso palanque. Temos aqui ex-prefeito, o nosso atual gestor e os nossos variadores. Todos eles já tiveram mais de um mandato. Enquanto alguns que estão lá, só teve um mandato. E vocês sabem o porquê. Porque maltratou o povo, agrediu, perseguiu. Não teve humildade com as pessoas nem compromisso. Mas aqui nesse palanque, nós temos compromisso com vocês. E vocês sabem disso. Iremos continuar nossa caminhada. Estamos na reta final. Mas continuaremos, em porta em porta, conversando, mostrando nossos propósitos. E vocês não se esqueçam que a 6 de outubro é logo ali. E vamos dar a resposta que tanto queremos. Que a 6 de outubro, para continuar, é 44. Obrigada. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe.